A ideia desse vídeo é explicar para vocês o que é o custo aluno-qualidade inicial e o custo aluno-qualidade e como eles participam, como eles estão incluídos dentro do Plano Nacional de Educação. Bom, primeiro, o custo aluno-qualidade inicial. O custo aluno-qualidade inicial é um mecanismo que foi desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Sempre é importante frisar, a ideia de custo aluno-qualidade é uma ideia antiga no debate público brasileiro, mas a campanha criou uma metodologia de cálculo que é um custo aluno inicial, quer dizer, é um ponto de partida. Por que ele é um ponto de partida? Porque ele tem uma relação direta com o artigo 4º, inciso 9º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, que vai dizer que os padrões mínimos de qualidade, eles têm que estar relacionados a insumos indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem. Então, a campanha calculou quais são os insumos indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem. Bom, o primeiro é, todos os professores precisam receber o piso nacional salarial do magistério, que vai corresponder a um valor de cerca de R$ 2.000,00 para uma jornada de 40 horas, divididas em um terço em atividades de planejamento, reflexão pedagógica e discussão entre os pares, e dois terços em sala de aula. Além disso, o custo aluno-qualidade inicial pensa também numa política de carreira, diretrizes nacionais para a política de carreira. Não dá para que a gente continue tendo só o piso sem uma carreira, porque caso isso permaneça acontecendo, e é uma realidade de quase todo o Brasil, o piso acaba virando teto. Além da carreira, é preciso que os professores tenham condições de trabalho, isso significa uma relação adequada de número de alunos por turma, e por último, em relação à questão da valorização dos profissionais da educação, uma política de formação continuada, que seja significativa para a prática docente. Fora esses insumos, tem os insumos de infraestrutura. É fundamental que toda criança tenha, toda criança, adolescente, jovem e adulto, porque também custo aluno-qualidade inicial, ele trabalha com toda a educação básica, todas as etapas e modalidades, que inclui a educação indígena, quilombola. Então, é preciso que todo estudante tenha uma escola ou um equipamento educacional que garanta biblioteca, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, internet de banda larga, quadra poliesportiva coberta, e fundamentalmente, isso parece que é uma questão de luxo, pelo contrário, esses insumos são fundamentais, mas é também preciso incluir insumos que normalmente são tratados como algo resolvido, mas que não são resolvidos em boa parte das escolas públicas brasileiras. Aí eu falo especificamente do acesso à rede de água e esgoto e o acesso à luz, que são coisas que parecem banais, mas não são tão banais. É importante sempre lembrar que tem escolas brasileiras que sequer têm banheiros, o que é um verdadeiro absurdo. Então, esse é o custo aluno-qualidade inicial e, segundo o Plano Nacional de Educação, ele deveria ter sido implementado até junho desse ano, até o dia 25 de junho desse ano, que deveria se dar o começo da implementação do custo aluno-qualidade inicial. Então, ele deveria ser regulamentado e deveria ser criada uma política de implementação do custo aluno-qualidade inicial. Isso não aconteceu por diversos fatores. O primeiro fator foi que, logo após o PNE, em 2015, existe uma política de ajuste fiscal que foi liderada pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que inviabilizou a implementação do custo aluno-qualidade inicial em termos financeiros, mas também porque houve uma discussão completamente equivocada, que foi uma discussão de tentativa de desconstruir o que está posto na lei, porque a lei é bastante clara. O artigo 211, o parágrafo 1º, é preciso que se defina o padrão mínimo de qualidade que a União deve complementar de forma supletiva e redistributiva perante estados e municípios, em parceria com estados e municípios. Esse é o artigo 211, o parágrafo 1º da Constituição. Ao mesmo tempo, a LDB vai dizer que padrão mínimo de qualidade é equivalente a insumos. E houve, durante algum tempo, uma discussão completamente inadequada no Ministério da Educação tentando rediscutir esses dois aspectos legais. Discutir não é um problema, o problema é que a questão não é técnica, a questão é financeira. Por que existiu tanto esforço do Ministério da Educação em não homologar, desde 2010, o parecer CNS-EB-8 de 2010, então o parecer do Conselho Nacional de Educação, construído junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação? Isso está posto, inclusive, no primeiro parágrafo do parecer. Por que isso aconteceu? Porque, se esse parecer for implementado, a realidade é que a educação básica brasileira vai ter que ter, pelo menos, cerca de 37 bilhões de recurso novo por ano, e isso vai sendo atualizado ano a ano, para garantir que as matrículas atuais tenham qualidade. Percebam, são só as matrículas atuais, então não estão incluídas aí. As matrículas em creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação técnica profissionalizante de nível médio, que precisam ser criadas segundo o Plano Nacional de Educação. Quantas matrículas precisam ser criadas? Qual é o volume de matrículas novas a serem criadas? Hoje o Brasil tem cerca de 40 milhões de matrículas na educação básica pública. Em creche, são 3,4 milhões de matrículas, no ensino fundamental, 500 mil matrículas, ensino médio, 1,6 milhão matrículas na educação de jovens e adultos. São 14 milhões de matrículas só de alfabetização de adultos, mais 30 milhões só para garantir aquilo que o IBGE considera como necessário para diminuir em 50% o analfabetismo funcional no Brasil. Fora isso, eu preciso criar cerca de 4 milhões de matrículas no ensino técnico profissionalizante de nível médio. Então, o custo aluno qualidade inicial e essa demanda de 37 bilhões de reais se referem às 40 milhões de matrículas que já existem hoje, que precisam ter qualidade. Agora é preciso criar novas matrículas e que essas matrículas também sejam mantidas com padrão de qualidade. Então, isso é o custo aluno qualidade inicial e, embora muita gente queira criar um grande debate nacional sobre é preciso construir uma proposta de CAAC, rever aquilo que está feito, a realidade é que o problema é financeiro. Isso foi assumido pelo ministro da Educação, passado, o Aloysio Mercadante, quando no final da gestão da presidenta Dilma, antes dela ser afastada no processo de impeachment, ele assumiu que o problema era técnico, aliás, o problema era financeiro e jamais o problema era técnico. E assumiu isso perante o seu secretariado em uma reunião comigo e com outros membros do Fórum Nacional de Educação. Uma reunião de um grupo menor que era dedicada a discutir tanto o custo aluno qualidade inicial como também o Sistema Nacional de Educação. Isso também é comprovado pela comissão mais recente que foi estabelecida que é para definir o custo aluno qualidade inicial que consta a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a UNDIME, que são os gestores municipais de educação, o CONSED, que são os gestores estaduais de educação. Então, isso demonstra que o trabalho que foi feito até aquele momento era um trabalho que, de certa maneira, embora tenha tido esforço, as pessoas se dedicaram, era um trabalho que não discutiu o ponto central da implementação do custo aluno qualidade inicial, que é a questão do financiamento da educação. Porque a lei, quero reforçar, é clara, padrão mínimo de qualidade que tem que ser garantido pela União, junto a estados e municípios, em parceria com estados e municípios, através de uma ação supletiva e redistributiva, se refere, como diz a LDB, a insumos. E esses insumos foram listados e precificados pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que trabalha a ideia do custo aluno qualidade desde 2002. É importante frisar, quem criou esse termo custo aluno qualidade inicial foi a campanha através da sua ex-coordenadora, a Denise Carreira, que foi minha antecessora. E o custo aluno qualidade inicial só foi possível graças ao trabalho do professor José Marcelino de Rezende Pinto, da USP de Ribeirão Preto e agora professor de pós-graduação da USP de São Paulo também. Bom, para encerrar agora a ideia do custo aluno qualidade. O custo aluno qualidade, ele é um mecanismo que tem que superar o padrão mínimo de qualidade. O padrão mínimo de qualidade são os insumos indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem. O padrão de qualidade que vai além do padrão mínimo de qualidade é a ideia de que sejam insumos que garantam de maneira mais precisa e mais próxima do que os países mais desenvolvidos têm ofertado aos seus alunos o direito à educação. Então, por exemplo, o que é fundamental? E é um exemplo do que a campanha entende da superação do padrão mínimo de qualidade para o padrão de qualidade. Portanto, do custo aluno qualidade inicial para o custo aluno qualidade. O que seria esse padrão de qualidade que é superior ao padrão mínimo? É os professores receberem como salário mínimo o piso do Diese ao invés de ser o piso da lei do piso do magistério. Quer dizer, é um avanço grande em termos de remuneração. É sair de um patamar de quase um pouco acima de R$ 2.000 para um patamar acima de R$ 3.000 quer dizer, é uma diferença bastante substantiva para início de carreira. Uma carreira também que tem que ser mais atrativa. Formação continuada que tem que ser de melhor qualidade. Então, é um salto importante. O que está agendado no PNE? Custo aluno qualidade inicial junho de 2016. Então, seria junho desse ano e isso não foi cumprido. A gente, inclusive, pensa em alternativas de exigir esse cumprimento. Custo aluno qualidade junho de 2024, final do Plano Nacional de Educação que tem que começar a implementação do custo aluno qualidade. Então, custo aluno qualidade inicial, dois anos de PNE, dentro, inclusive, da regulamentação do Sistema Nacional de Educação que também deveria já ter sido resolvida em junho desse ano de 2016. Então, custo aluno qualidade inicial começa a sua trajetória, começa a sua implementação até alcançar o custo aluno qualidade em 2024. A campanha nacional pelo direito à educação em que medida que ela tem exigido o cumprimento desses dois mecanismos através de várias iniciativas de mobilização especialmente a Semana de Ação Mundial foi coordenada pela Maria Heder que é coordenadora de projetos da campanha nacional pelo direito à educação. A Semana de Ação Mundial esse ano mobilizou 210 mil pessoas e ela depois foi complementada por duas audiências públicas uma na Câmara e uma no Senado e elas serviram essas audiências públicas para evitar que a educação sofresse com a desvinculação das receitas da União de estados e municípios então a DRU que é a desvinculação das receitas da União e a DREN que é a desvinculação das receitas de estados e municípios a educação está excetuada desses dois mecanismos e isso se deu muito graças à mobilização em torno da Semana de Ação Mundial quero ressaltar a importância de a gente continuar brigando pelo custo aluno-qualidade pelo custo aluno-qualidade inicial pela implementação desses dois mecanismos que é uma questão fundamental para o direito à educação o direito à educação não tem condições de se realizar no Brasil é preciso que isso mude que essa história mude é claro que se o custo aluno-qualidade inicial for implementado ele não é condição suficiente para garantir uma educação pública de qualidade porque educação pública de qualidade depende de vários outros fatores mas ele é uma condição imprescindível uma condição necessária para a garantia do direito à educação pública de qualidade nessa ideia que primeiro vem o custo aluno-qualidade inicial e depois o custo aluno-qualidade e é importante que a gente brigue bastante no Congresso Nacional para manter a educação excetuada da DRU e da DREN então sem sofrer os efeitos da desvinculação das receitas da União da desvinculação das receitas de Estados e Municípios mas também é importante que a educação enfrente e não permita que progrida o projeto a proposta de emenda à Constituição do presidente interino Michel Temer vice-presidente Michel Temer e do ministro da Fazenda Interino Henrique Meirelles que querem estabelecer um teto de investimento para os direitos sociais e se isso for feito se esse teto for colocado em prática se for votado no Congresso Nacional a realidade é que nem lei do piso nem PNE nem nada a gente vai conseguir ter mais porque não vai existir mais ganho real para a educação o que vai existir é simplesmente uma atualização inflacionária que como todos vocês sabem a atualização inflacionária ela na verdade não garante nenhum ganho real um centavo de ganho real E aí o